Música Se eu não gostar de desigual, se eu não gostar de desigual Não sei se sou alienário, não sei se sou alienário Quero ver se tocar de ou não, quero ver se tocar de ou não Não quero ser exagerado, não quero ser exagerado Mas também não há solução, mas também não há solução Isso tudo foi bem planejado, isso tudo foi bem planejado Por aqueles ricos que não vá, por aqueles ricos que não vá Somos homens chupados, somos homens chupados Somos homens chupados, somos homens chupados Ninguém melhor do que ninguém, ninguém melhor do que ninguém Tudo foi bem planejado, tudo foi bem planejado Pra cantos anos também, pra cantos anos também Música 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 Música